Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a olhar para a gente mesmo com uma lupa. O autoconhecimento, óbvio, o autoconhecimento, uau. Não aquele que te detona, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Quero fazer esse quiz aqui com você. Vai acontecer um super evento, assim, mega importante dentro da sua área, tá bom? E nesse evento tem três convites. O seu ainda não chegou. Imagina que a pessoa 1, ela pensa assim. Será que aconteceu alguma coisa no correio? Meu convite ainda não chegou? Pessoa 2. Que desrespeito. Meu convite ainda não chegou. Que absurdo. Pessoa 3. Sabia que eu não seria convidada. Ninguém gosta de mim. Qual dessas três, ou nenhuma delas, Gi? Coloca aí opção pessoa 4, tá? Qual dessas você mais se encaixa? Cada pensamento desse gera uma emoção. Olha só. A pessoa que pensa, pessoa número 1, que pensa. Será que aconteceu alguma coisa no correio? Meu convite não chegou ainda. Qual sentimento ela vai ter? Ansiedade, meu Deus. E se correr e não chega, não entrega. Cadê meu convite? Ela vai ficar ansiosa. Agora, presta atenção como muda absurdamente se for o pensamento da pessoa 2. Que desrespeito. Que desrespeito. Meu convite ainda não chegou. Que absurdo. Qual sentimento? Raiva. Não me conformo. Que não chegou ainda. Muda completamente. E da pessoa 3. Sabia que não seria convidada. Ninguém gosta de mim. Tristeza. Porque o que toda pessoa quer é ser amada. Pensamentos diferentes gerando sentimentos completamente diferentes. Atenção. Quero que você anote isso. Se você é meu aluno, membro da comunidade UAU, muito provavelmente você já sabe disso. Já chegou nessa aula. Mas eu quero que você anote. Você que está aqui comigo agora. Assiste no Encontro UAU 40. Anota aí. Um pensamento gera um sentimento. Gera uma emoção. Vamos parar por aqui. Tá bom? Foi exatamente isso que a gente acabou de perceber. O pensamento da pessoa 1 gerando um sentimento de ansiedade. O que que isso acontece? Vai gerar um comportamento. Pode ser um comportamento de ligar mil vezes para o correio. Pode ser um comportamento de ligar para Deus e todo mundo sabendo o que está acontecendo. E aí gera um resultado. Um pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um resultado. Vamos para a pessoa 2? Pessoa 2 que diz respeito. Meu convite ainda não chegou. Que absurdo. E ela fica pé da cara. Pé da cara. Vai gerar um comportamento. Ela pode ligar, mas ela vai ligar com outro tom de voz. Ela vai falar de outro jeito. Vai gerar outro resultado. Inclusive para os seus relacionamentos. Inclusive para a sua marca. Como assim? Vai gerar outro resultado, inclusive para a sua marca. Ué! As pessoas vão falar de você. Você acha que não falam? Óbvio que falam. Falam de mim. Fala da... De quem? Da Wilza. Falam da Cleide. Fala da Márcia. Fala. Tá? Fala de todo mundo aqui, ó. Tá falando. Vão falar o que dessa pessoa? Nossa, que estressada. Que grossa. A marca dela... Todos nós somos uma marca. Vai lá para o buraco. Esse é o resultado. E a pessoa 3, que teve o pensamento, eu sabia. Eu sabia que eu não ia ser convidada. Ai, eu estava aqui. Que besta. Eu achando que eu ia ser convidada. Se liga. Ninguém vai gostar de mim. Ninguém gosta de mim. Sentimento tristeza. Qual o comportamento? Imagina. Engole, né? Engole é tristeza. Comunicação passiva. Imagina que vai falar para o outro. Engole. Fica triste. Fica mal. O resultado? Família. Bola de neve da desgraça. Você tenta sair do lugar. Você tenta movimentar, mas você não consegue. É isso que uma criança disfuncional faz. Então, volta para o seu material e anota aí. Um pensamento gera um sentimento. O sentimento gera um comportamento. Dependendo do que você estiver sentindo, vai ser um comportamento ou outro completamente diferente. Agora, o comportamento é o que gera o resultado. E tudo na nossa vida é resultado. Sua carreira, seus relacionamentos familiares, pessoais, profissionais, sua vida amorosa ou a ausência dela, seu relacionamento com seus filhos, sua saúde, sua vida financeira, seu desenvolvimento intelectual, seu crescimento profissional. Tudo na vida é resultado. Então, um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento que conduz a um resultado. Minha pergunta é, esse pensamento que você tem aí, ele te aproxima ou ele te afasta do resultado que você está buscando? Agora, pouco? Eu fiz vários questionamentos de quais pensamentos você tinha. Todos eram disfuncionais. Aqueles pensamentos não vão te aproximar do resultado que você quer. E você nasceu. Olha bem nos meus olhos. Você nasceu para viver uma vida uau. Não aceite nada menos do que isso. Até esse momento, qual foi seu aprendizado? Qual insight você teve que você falou, puxa, isso aqui foi para mim? Coloque aqui no chat, escreva para mim qual foi seu aprendizado até agora. 20 segundos para você escrever. Vamos lá.